Internet mais rápida e uma sociedade cada vez mais conectada. Essa é a promessa da rede 5G, uma tecnologia que já vem sendo utilizada em alguns países e chega ao Brasil em 2022. Além de questões tecnológicas, o debate do 5G envolve disputas ideológicas, econômicas e de segurança nacional. O tema está no centro da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Torres de transmissão, redes de comunicação e uma disputa geopolítica. O sistema 5G é muito parecido com o 4G usado atualmente aqui no Brasil. Ele precisa de uma antena de onde saem as ondas eletromagnéticas, como as de rádio, que carregam os dados pelo ar. Mas a nova tecnologia usa frequências de onda muito altas, que podem levar mais dados. No 4G, a velocidade melhorou circunstancialmente. As pessoas hoje se conectam mais, se comunicam mais, as taxas melhoraram e aí se criaram algumas indústrias que não se conheciam antes. A indústria de filmes pela internet, que nós chamamos de streaming. A indústria de músicas por streaming, que a gente consegue baixar música, ouvir música online. Era uma indústria que a gente não conhecia antes. Então, redes sociais, nossa, quanto que a gente usa? Só que ainda temos algumas desvantagens. Vamos viajar, vamos descer, por exemplo, para o litoral de São Paulo. Tem vezes que o nosso GPS para de funcionar. Se nós vamos para o extremo do nosso país, por exemplo, tem vezes que o GPS para de funcionar. Então, a abrangência do sinal ainda não é 100%. E isso é um fator que nos impede de usar plenamente a tecnologia. Já com o 5G, esse problema será solucionado. Vai haver uma mudança circunstancial, principalmente nos relacionamentos de comunicação entre as pessoas e uma mudança circunstancial no relacionamento entre dispositivos. A comunicação entre dispositivos eletroeletrônicos. A Priscila Tavares é professora de computação da Unip, a Universidade Paulista. Para ela, o desenvolvimento do 5G será essencial para o avanço da internet das coisas. A internet das coisas sendo usada no agronegócio, a internet das coisas sendo usada na saúde, sendo usada na indústria automobilística. Mas como a gente tem uma defasagem de velocidade na utilização da internet em 4G, a tecnologia não está sendo usada plenamente. A velocidade, ela atrapalha. Alguns problemas de paradas, interrompimento na internet, não fazem com que a internet das coisas consiga evoluir. Carros autônomos, serviços ligados a drones, entre outras indústrias. Profissões que hoje não existem. A gente acredita que com serviços 100% confiáveis na internet vão estar migrando de uma maneira manual para uma maneira mais automatizada e qualidade. Qualidade nas prestações de tarefas sendo fornecidas pela internet. Mas esse avanço tem um custo de implantação que passa da casa dos bilhões de dólares. A frequência com que os dados serão trafegados, ela vem numa intensidade muito maior. Então, a velocidade com que os dados vão percorrer é uma frequência muito mais elevada. E aí eu tenho que ter políticas públicas, investimento maciço na casa de bilhões. Por exemplo, a Coreia do Sul investiu 2 bilhões e meio de dólares para incorporar o 5G, para que se crie antenas de alta performance para 5G. A Coreia do Sul foi pioneira na tecnologia. Teve uma grande vantagem competitiva. Ele está na frente de tecnologias como internet das coisas, com relação à saúde, com relação à indústria, a carros autônomos, à agricultura. Em segundo lugar, ali, muito acirrado, os Estados Unidos. E em terceiro lugar, a China. Chineses e americanos travam uma disputa global em torno da implantação do 5G. Com redes mais baratas, a China busca autorização para instalar torres de comunicação ao redor do mundo. Mas os chineses são acusados de usar o sistema para espionar a comunicação sensível de inimigos militares e comerciais. Enquanto aguardamos a implantação do 5G, países como China e Japão já iniciaram o desenvolvimento da tecnologia 6G. E ela pode ser até 8 mil vezes mais rápida do que a 5G. Com alta velocidade, as redes de sexta geração vão mudar a forma como interagimos com a tecnologia. A chinesa Huawei, líder mundial em equipamentos e tecnologia de infraestrutura de telefonia celular, começou os estudos em parceria com 13 universidades e alguns institutos de pesquisa. A expectativa tanto da China quanto do Japão é que o 6G seja disponibilizado até 2030.